Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma aula completa sobre a crase. E antes de começar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou jornalista com especialização em revisão de texto e em comunicação em redes sociais. Sou criador do Clube do Português, que é um site voltado para o ensino da língua portuguesa. Eu trabalho com revisão de texto há 10 anos e nesse período eu tive a oportunidade de revisar dezenas de milhares de páginas. E com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, um dos temas que a galera mais escorrega é a crase. Por isso eu resolvi criar essa aula e disponibilizar ela gratuitamente para vocês, para que vocês não caiam mais nessa armadilha. Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar da crase em si, vamos entender dois conceitos rápidos aqui. Existe o conceito de combinação, que é quando duas letras se combinam, ou dois termos independentes, para formar um novo termo aqui, só que as duas se mantêm. Então vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Refiro-me ao livro. Então assim, a gente tem a frase, refiro-me ao livro. Aqui você vê que tanto o a quanto o o continuam existindo. Isso é o que a gente chama de combinação. Existe um outro conceito que se chama contração, que é quando duas letras se juntam e elas criam um novo termo, um só termo. Elas se juntam e se transformam em uma coisa só. Então a gente tem aqui esse segundo exemplo. Refiro-me à revista. Então a gente tem o a mais a. Em vez de ser a a revista, a gente transforma esse a em uma coisa só e acrescenta aqui a crase. Então aqui vocês já entenderam o conceito da crase. A crase é uma contração de letras iguais. No caso aqui, o a mais o a. Uma dica, a primeira dica de todos que já vai ajudar vocês a resolver mais da metade desses problemas com crase. A crase vem sempre antes de um termo substantivado. Então vamos ver aqui o caso. Chegamos à casa de Mariana logo pela manhã. Casa é um substantivo. Por que a gente fala aqui que a crase vem sempre antes de um termo substantivado? Porque a gente tem sempre, por exemplo, é muito comum ter um encontro de preposição a, um artigo a. E só tem artigo antes de substantivo. Então, a gente identificando o termo substantivado, a gente já começa a matar essa primeira parte das dúvidas de crase. Então, nesse segundo exemplo, nós temos aqui o substantivo jovem. E você vai falar, ah Pedro, mas é masculino. Mas aqui a gente tem o aquele, que é um pronome demonstrativo que eu vou falar mais na frente sobre quando usar a crase com aquele, aquela, aquilo. E aqui você vai falar, ah, mas o aquele é um pronome, é um pronome adjetivo, não é um substantivo. Mas aqui a gente tem um sintagma. O que é um sintagma? É um conjunto de palavras que tem um significado comum. Então, é um adjetivo que acompanha o substantivo. Então, é um pronome adjetivo que acompanha o substantivo. Então, esse sintagma aqui é um termo substantivado e a crase vem antes dele. E aqui o último, estou à espera de respostas. Aqui é uma locução, né? Mas a gente tem espera, que é um substantivo feminino. Então, já sabemos que aqui tem crase também. Então, vamos começar agora no, ver os casos, caso a caso aqui, né? Então, a preposição A com os artigos A e As. Qual que é o método prático para você identificar se tem ou não tem crase? É substituir por uma palavra no masculino. Então, vamos ver aqui um caso. Quando vou ao parque, palavra masculino, gosto de tomar água de coco. Se apareceu ao, significa que quando a gente usar uma palavra feminina, vai ter crase. Então, quando vou à praia, gosto de tomar água de coco. Então, aqui a gente tem a preposição A e um artigo, que vem antes desse substantivo. Que é o mesmo caso aqui do início. A mais o, que é o artigo masculino. E aqui, a preposição A mais o artigo feminino, a praia. Então, o método prático substitui por uma palavra no masculino. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Em relação aos empregados que chegam atrasados, tomaremos medidas severas. Trocando para o feminino. Em relação às pessoas que chegam atrasadas, tomaremos medidas severas. Mais uma vez aqui, a gente vê o que temos o A mais O. Então, aqui vai ter o A mais As. Então, como a gente sabe que o encontro de duas letras iguais gera uma crase. Então, nós temos aqui As, o A craseado. Mas atenção aqui, ó gente. Refiro-me a pessoas que compraram carros novos este ano. Aqui, por que não tem crase? Porque aqui a gente só tem a preposição. Então, não temos um encontro de letras iguais. Então, temos aqui só a preposição. Então, sem crase. Aqui nesse segundo, nós temos um artigo indefinido. Não é um artigo definido. Então, não temos aquela junção entre o A, preposição, e o A, artigo definido. Então, aqui nós temos o A, preposição, e um artigo indefinido. Uma praça, uma praça qualquer. Não é uma praça definida. Então, também não temos crase. Agora, no segundo caso. Quando é que a gente usa crase com Aquele, Aquela e Aquilo? Qual que é o método prático aqui para a gente resolver esse problema? É trocar por A esta, A este ou A isto. Então, vamos ver aqui. Refiro-me a este livro. Então, a gente percebeu que ele tem a preposição. Então, a gente vai... Refiro-me àquele livro com crase. Porque nós temos aqui o encontro do A, da preposição, com A, que é a primeira letra do pronome Aquele. Fácil, né? Mas, ó, presta atenção aqui. Lemos esta revista. Lemos aquela revista. Aqui a gente está vendo que não tem preposição antes do substantivo, do pronome. Então, a gente não tem a crase. Agora, vamos para o terceiro caso aqui. Crase com A, que, a qual e as quais. E qual que é o método... Aqui temos dois métodos práticos. O primeiro é verificar se é possível substituir por... Opa, está faltando um Rzinho aqui. A gente já corrige aqui. Se é possível substituir por... Ao quê? Ao qual e aos quais? E o segundo método prático é observar o substantivo que antecede esse pronome aqui, né? O pronome relativo. Vamos lá ver. O perigo ao que você se expôs era desnecessário. Então, a gente percebeu que aqui, quando a gente usa um substantivo masculino, aparece o ao, né? Então, ao que. Então, se a gente usar o substantivo feminino, a gente vai ter o aque. Então, a ameaça a que você se expôs era desnecessária. Então, aque é porque no masculino temos ao que. E aqui, ó. Este é o professor ao qual me referi. Então, temos aqui o antecedente desse pronome relativo. É um substantivo masculino. Então, o qual, em tese, faz um papel de masculino também. E aqui, se a gente troca o antecedente, nós temos professora. A qual me referi. Este a qual substitui professora. Então, assim, esta é a professora. A professora é a que me referi. Então, temos aqui um antecedente feminino. Então, vai a crase aqui no ao qual. Aí, chegamos aqui ao nosso quarto caso. As expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Só as femininas. Então, por exemplo, as adverbiais. A direita, a esquerda, às vezes, à toa, às pressas, à vontade, às escondidas, à beça, à queima-roupa. E, principalmente, o que eu chamo a atenção? Pro às vezes. Muita gente escreve o às vezes sem a crase. Então, vamos lembrar essa regra aqui. Vamos gravar essa regra. Nas expressões adverbiais, que são femininas, a gente vai ter sempre a crase. Então, às vezes, sempre com crase. As prepositivas também. A força, a custa, de, a vista, de. As prepositivas têm essa característica. Ela tem sempre esse formato do a, um substantivo feminino, e o de. Então, a força, de, a custa, de, a vista, de, a espera, de, etc. E as conjuntivas. A medida, que, a proporção, que. Então, as conjuntivas têm essa outra estrutura aqui, né? Que é o a, aí vem o substantivo, e um q. Então, essas são as locuções conjuntivas. E aqui, eu vou chamar a atenção por uma coisa que não está relacionada muito à crase, mas que muita gente escorrega. O correto é a custa, e não as custas. Então, você fala, ele vivia a custa do tio, e não as custas do tio. E também, muita gente faz uma confusão entre, ah, qual que é a diferença entre a medida q e a medida em q? Nenhuma. Eles são exatamente iguais. Isso aqui é só uma construção que o pessoal chama de perifrástica, né? Que é quando você usa mais palavras do que, em vez de usar menos, você usa mais. Então, você colocou esse em aqui. Isso aqui é só um fenômeno da língua, que, às vezes, a gente tem essas formas abundantes aqui, né? Então, a medida q é a mesma coisa que a medida em q. Você pode usar das duas formas. Mas aí, aqui, eu chamo a atenção por um ponto. A medida q é diferente de na medida q. Então, a medida q dá uma ideia de proporção. Então, assim, a medida que chovia, mais ruas ficavam alagadas. Então, é uma ideia de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, quanto mais chove, mais ruas ficam alagadas. Já na medida em q, é sinônimo de por quê. Então, uma vez q, visto q, tendo em vista q, né? Então, investir em educação é fundamental na medida que ajuda a ampliar a competitividade do país. Então, você pode substituir isso na medida q por um porquê. Então, você pode falar, investir em educação é fundamental porque ajuda a ampliar a competitividade do país. Então, atenção para a diferença entre essas duas expressões, que, apesar de serem parecidas, têm significado bem diferente. Aqui, nós temos o caso do acento diferencial, que é a crase semântica. E o que é uma crase semântica? A gente usa para diferenciar dois sentidos diferentes. Então, vamos observar aqui. Risquei a caneta e risquei a caneta craseada. No primeiro caso, parece que você pegou uma caneta e riscou em cima dela aqui. Então, esse é o sentido desse primeiro caso. Já risquei a caneta, dá aquele sentido de risquei uma folha ou algo usando a caneta. Então, para você diferenciar uma frase da outra, você usa essa crase semântica aqui. Então, apesar de aqui não ter uma questão de junção de letra, de A com A, a gente usa para diferenciar essas duas, os sentidos das frases. Então, isso é o que a gente chama de acento diferencial ou crase semântica. E aí, quando é que a crase é facultativa? Essa aqui é a melhor dos mundos, porque você colocando ou não colocando, você está certo. Então, esse é o momento que está todo mundo certo. Então, quando é que a crase é facultativa? Antes dos nomes próprios femininos. Então, referia-me a Maria com a crase, né? Ou referia-me a Maria sem crase. E por que a gente pode usar das duas formas? Porque a gente pode falar a Maria atravessou a rua. Ou a gente pode falar simplesmente Maria atravessou a rua. Antes de pronomes possessivos femininos no singular. No singular, hein, gente? Atenção para essa partezinha daqui, ó. No singular. No plural, não. Cheguei à sua casa. Ou cheguei à sua casa sem crase. E aí é o mesmo caso daqui do exemplo 1. Por que a gente pode usar com crase e sem crase? Porque a gente pode falar a sua casa é bonita. Ou a gente pode falar simplesmente sua casa é bonita. Cheguei à sua casa. Então, aqui nós temos preposição. E aí a pessoa optou aqui por colocar também o artigo antes do pronome possessivo. Ou cheguei à sua casa. Só com a preposição e o pronome possessivo. E também podemos crase facultativa depois de até. Então, cheguei até a praia com a crase ou sem a crase. E aqui a gente tem que prestar atenção em um ponto. Cheguei é um verbo que pede a preposição. Então, aqui a gente tem a possibilidade de ter um encontro de preposição com o artigo. Mas, se não tiver esse caso, a gente vai cair num caso que não podemos usar isso aqui. Então, a gente pode falar assim. Eu estava com tanta fome que eu comi até a panela. Então, comi não pede preposição. Então, a gente não tem um encontro. Não há possibilidade de ter um encontro entre preposição e artigo. Então, não tem crase. Só temos crase quando tivermos o até e um verbo que pede a preposição. Um verbo indireto. Um verbo objetivo indireto. Alguns casos particulares da crase. A crase com a palavra casa. A gente não usa a crase se a gente estiver usando a palavra casa como sinônimo de residência própria ou quando ela for sinônimo de lar. Então, eu falei. Cheguei à casa, minha casa, e fui logo tomar banho. Então, aqui a gente não tem a crase. Porque a gente não usa um artigo aqui para definir uma casa específica. É a minha casa, é o meu lar. E a gente usa a crase quando for sinônimo de estabelecimento comercial ou então quando for uma residência de alguém, uma residência específica. Então, vamos ver aqui os exemplos. Esse cheiro me remete à casa da minha avó. Então, nós estamos falando de uma... não estamos falando de qualquer casa. Estamos falando de uma casa específica, que é a casa da minha avó. Então, a gente usa aqui a crase nesses casos. E o segundo caso, eu refiro-me à casa das molduras. A casa das molduras é um estabelecimento comercial que vende molduras. Então, a gente tem aqui a crase. Porque nós estamos falando de um estabelecimento específico, que é a casa das molduras. Com a palavra terra, a gente usa a crase quando ela estiver especificada. Então, falamos aqui. Chegamos à terra prometida. Aí, nós não estamos falando de qualquer terra. Nós estamos falando de uma terra que é prometida. Então, ela está especificada. Então, aí a gente usa a crase. A mesma situação seria se a gente falasse assim. Ah, cheguei à terra do meu avô. Então, a gente está falando de uma terra específica, não de uma terra qualquer. Então, aí a gente usa a crase. E a gente não usa a crase quando for usada de forma genérica. Então, a gente vai poder falar aqui no exemplo. Depois de uma longa jornada, os navios voltaram à terra. Qual terra? Qual que é a terra? Então, aqui não é uma terra específica. É uma terra genérica que é sinônimo de terra firme. Crase com a distância. A gente usa a crase com a distância sempre que for uma distância determinada. Então, os bombeiros ficaram à distância de 100 metros do fogo. Então, você vê que o fato de a gente ter falado qual o tamanho dessa distância traz a crase. Porque a gente está falando de uma distância específica, uma distância determinada. Quando a gente vai falando de uma distância indeterminada, uma distância genérica, a gente não vai usar a crase. Então, os bombeiros ficaram à distância do fogo. Qual distância? Não sei. Então, aí eu não vou usar a crase. Então, vocês percebam que nesses casos especiais, tem sempre essa particularidade. Sempre que a gente estiver usando um termo determinado, falando de uma coisa específica, a gente vai usar a crase. Se a gente estiver falando de maneira genérica, a gente não usa a crase. E quando é que não tem crase? Isso aqui é importante, porque às vezes tem gente que gosta de aprender pelo reverso. Então, assim, decoro todos os casos onde não tem crase. Então, quando não for esses casos, eu boto o crase. Então, aqui, essa parte é especial para essas pessoas que gostam de aprender ao contrário. Antes de verbo. Antes de verbo nunca tem crase. Então, aqui, vamos lá. O ladrão chegou a levar vários móveis do apartamento. Aí você não vai botar crase, porque é impossível ter artigo antes de verbo. Se você bota um artigo antes do verbo, você está substantivando ele. Então, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. E aqui a gente tem o erro mais comum nesse caso, que é o apartir. Tem muita, mas muita gente mesmo que bota crase em apartir. E aí você vai lembrar aqui, que antes de verbo não tem crase. Então, partir é um verbo. Então, você não vai botar crase aqui, porque você não fala apartir. O que é que você não vai botar esse artigo feminino antes de partir? Então, apartir sem crase. Por favor, decorem isso, porque esse é um erro muito grosseiro. Muito grosseiro mesmo. Então, vamos decorar que antes de verbo não tem crase, e principalmente esse caso particular do apartir. E aqui nós temos mais um exemplo. Ela começou a falar e não parava mais. Então, aqui nós temos só uma preposição. Não tem artigo aí antes. Então, vou reforçar aqui mais uma vez, porque eu não quero que você passe essa vergonha de botar crase antes de apartir. Antes de palavras masculinas. Então, assim, como a crase normalmente é um encontro de uma preposição com um artigo definido feminino, Então, é quase impossível ter uma crase antes de palavras no masculino. E aí nós temos uma única exceção, que é quando está implícita ali a expressão à moda. Então, e sempre é mais ou menos esse exemplo que a galera usa, que é assim, ele se veste à luz 14. Então, à moda à luz 14. Está implícita ali a expressão à moda. Mas isso aqui é uma regra que vocês podem decorar quase como se fosse uma regra absoluta, né? Porque antes de palavras masculinas, nunca vai ter crase. E assim, você dificilmente vai usar esse tipo de expressão. E se você for usar, você vai lembrar desse exemplo específico aqui, que é a luz 14. Grava esse aqui, que aí você vai lembrar o único caso em que a gente tem aí a crase antes de uma palavra masculina. E antes do artigo indefinido. Mesmo os femininos. Por quê? Por que isso acontece? A gente já falou isso lá no início, chegamos a uma cidade desconhecida. Esse uma é um artigo indefinido. Então, assim, a gente não tem o encontro do a, da preposição a, com o artigo definido, né? Que seria o a do artigo definido. Então, não tem como ter crase porque a gente não tem essa contração de letras iguais. Então, aqui, chegamos a uma cidade desconhecida. Temos uma objeção, né? Vamos corrigir aqui, faltou um azinho aqui. Uma objeção a uma das diretrizes, a uma das diretrizes que você propôs. Então, aqui nós temos uma, esse uma é um artigo indefinido que está fazendo menção a uma dessas diretrizes. Há um conjunto de diretrizes, eles escolheram uma ali. Então, nós temos um encontro de preposição com um artigo indefinido que, então, não há crase. Mas há aqui dois casos em que a gente usa a crase antes da palavra uma. Quais são esses casos? Vamos lá. Dois casos em que usamos a crase antes da palavra, da palavra, 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 uma. Uma. O primeiro caso é quando a gente está falando de horas. Então, a gente vai falar assim, o evento começa a uma hora da tarde. Aqui nós estamos falando de hora. Então, aqui, sempre antes de hora a gente usa essa crase aqui. Então, a uma hora. Qual o segundo caso? O segundo caso é com a locução, há uma. Há uma. E o que significa isso? É quando você, várias pessoas falam, há uma só voz. Então, você pode falar, as meninas cantaram, há uma, há uma. E o que significa isso? Há uma só voz, né? É uma locução, ela é rara da gente encontrar ela por aí, mas ela acontece. Então, se lembrando isso, se vier nesse sentido de há uma só voz, temos crase. Ou então, se for indicando hora, né? O evento começa a uma hora da tarde. Porque aqui, uma hora é sinônimo de treze horas, né? Então, vamos continuar aqui. Outro caso que a gente não tem crase. Antes dos pronomes de tratamento, que tenham vossa ou sua. Então, dirijo-me à vossa excelência para pedir que considere a decisão, que reconsidere a decisão. E esta carta deve ser dirigida à sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Então, aqui, uma dica extra, uma dica bônus para vocês. A gente usa a vossa quando a gente está falando com a pessoa e a gente usa a sua quando a gente está falando da pessoa. Então, aqui, nesse segundo caso, a gente está falando da ministra Carmen Lúcia, mas ela não está lá. Então, a gente está falando isso para outra pessoa. Então, a sua excelência, porque a gente está falando dela. E aqui, quando a gente está conversando diretamente com a pessoa, a gente usa o vossa. Entre palavras repetidas. Nunca há crase entre palavras repetidas, porque a gente não tem aí o artigo para se juntar com a preposição. Então, cara a cara, frente a frente, ponta a ponta, dia a dia. No caso de dia a dia aqui, inclusive, é porque é uma palavra masculina, né? O dia, né? E antes de alguns pronomes, né? A gente também não tem crase. Antes dos pronomes indefinidos e dos pronomes demonstrativos, esta e essa. Porque em nenhum desses dois casos, a gente também vai ter o artigo definido. Então, não há o encontro entre preposição e artigo definido. Então, não chegamos a nenhuma conclusão nessa reunião, sem crase. E, a essa hora, ele já deve estar chegando em Brasília. Então, aí nós temos o pronome demonstrativo, essa. Então, também não temos aí a crase. Antes dos pronomes relativos, quem e cujo. E aí fica fácil, né, gente? Não temos artigo antes desses pronomes. Então, você não fala, ou quem chegou hoje de cedo. A não ser que quem seja o nome da pessoa, né? Então, a gente não vai usar nunca o artigo definido aqui. Logo, não temos crase. Então, antes dos artigos definidos, antes dos pronomes relativos, quem e cujo, não usamos crase. É isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu queria agradecer vocês que acompanharam aqui até o final. Se você gostou dessa aula, clique aqui no joinha, compartilhe com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que depois eu tiro essa dúvida de você também. Nós temos uma playlist específica aqui sobre crase. Se você também quiser olhar no canal, vale a pena assistir. E são essas todas as regras que você precisa dominar para nunca mais errar a crase. Você viu que não são tantas assim, são poucas. Então, você pode escolher dois caminhos. Ou escolher decorar as regras em si. Ou então, decorar as regras de quando não há crase. Que aí você vai sempre aprender. Vai verificar assim, ah, se não encaixa nas regras onde não há, eu vou botar a crase. Ou você pode fazer o contrário, se decorar as regras e aplicar aquelas regras ali. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, sugestão para eu melhorar essa aula, contato, arroba clubedoportuguês.com.br. O nosso site é clubedoportuguês.com.br. Vocês podem me seguir lá no LinkedIn, me adicionar no LinkedIn, que é linkedin.com e ele lá é valadarespedro. No Instagram, a gente é o arroba clubedoportuguês. E no Facebook, vocês podem me seguir, eu escrevo o texto diariamente lá, Pedro Valadio. E aqui no YouTube, youtube.com.br. É isso, pessoal. Espero vocês aqui na próxima. Um grande abraço. Até mais.